O Brasil, sob responsabilidade das paróquias São João de Canguçu, Emanuel da Solidez, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. O Brasil, sob responsabilidade das paróquias São Paulo de Capão Bonito. Então minha alma canta a Ti, Senhor, Grande-os és Tu, Grande-os és Tu. Ao caminhar por bosques e florestas, Ouvindo a brisa, pássaros cantar, Ouvindo além montanhas altaneiras, O Teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta a Ti, Senhor, Grande-os és Tu, Grande-os és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, Grande-os és Tu, Grande-os és Tu. Ao revelar esquina cruz maldita, Por Teu amor, Jesus ali morreu. E me livrou do julgo do pecado, E a morte e as hostes infernais venceu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, Grande-os és Tu, Grande-os és Tu. Hoje quem vos fala, Pastor Carlos Henrique Weirich, Para aqueles que nos ouvem pela rádio, Também aqueles que nos veem pelo Facebook aqui da Rádio Cultura. Também me acompanha hoje comigo a minha filha mais nova, a Júlia Carolina, Está aqui comigo na rádio hoje também. Hoje, dia 2 de novembro, lembramos o dia de finados, Ou como alguns também dizem, o dia dos mortos. Convém que neste dia, onde muitas pessoas vão até o cemitério Para cuidar dos túmulos dos seus mortos, Quando aquelas pessoas que morrem também são lembradas, Convém a nós, cristãos, Olhar para aquilo que a palavra de Deus nos diz, A respeito da morte. Podemos lembrar alguns versículos que nos dizem, Onde está a morte, o teu aguilhão, o teu poder para ferir? Ou, como diz outro texto bíblico, Bem-aventurados aqueles que desde já morrem no Senhor. Também podemos lembrar os versículos lá de Romanos, Que nos diz, Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, A fome, a pobreza, o perigo, Ou a morte? Em todas essas situações temos a vitória completa Por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a vida, nem a morte, nem os anjos ou outras autoridades celestiais, Nem no presente, nem no futuro, nem no mundo lá de cima, nem no mundo lá de baixo. Nada, em todo o universo, existe que possa nos separar do amor de Deus, Que é nosso por meio de Jesus Cristo. Também lembramos aquele versículo tão conhecido de João 3,16, Que vai nos dizer, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não morra, Mas tenha a vida eterna. Também texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, Os versículos 9 e 10, que nos dizem, Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, Mas porque este era o seu plano, E por causa da sua graça, Ele nos deu esta graça por meio de Jesus Cristo, Antes da criação do mundo. Mas agora, Ela foi revelada a nós, Por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, O nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte, E por meio do Evangelho, Revelou a vida que dura para sempre. Precisamos, como cristãos, Neste dia em que muito se fala sobre a morte, Lembrar o que a palavra de Deus nos fala, E ela nos diz que Cristo destruiu a morte, Isto permanece verdade, Mesmo que nós, Também após a ressurreição de Cristo, Tenhamos que morrer, Assim como aqueles que morreram antes da ressurreição de Jesus. Cristo é mais forte do que a morte, A morte não tem poder sobre Jesus, Tudo o que é nascido de Jesus, Continua a viver, Apesar da morte. Quem tem Cristo dentro de si, Este é salvo, E continua a viver, Mesmo que tenha que passar pela morte. Assim, também hoje, Nós dizemos, Procure a Cristo, E a sua luz, Nada mais nos adianta, Nada vale, Nem para a vida, Nem para a morte. As três últimas palavras do texto, Que lemos de 2 Timóteo, Devem ser fortemente sublinhadas, E sempre ser lembradas, Que Cristo venceu a morte, Mediante o Evangelho. No Evangelho, A boa notícia de salvação pela fé em Jesus, Está o poder de Deus. Quem crê no Evangelho, Nesta boa notícia de Cristo, Aceita e planta, Uma nova e eterna vida, Reprime e tenta aniquilar o velho homem, A velha natureza. Quem crê no Evangelho, Na boa notícia de salvação, Tem algo que permanece para sempre, Nunca morre. Não precisa mais temer a morte, Porque a morte não pode mais atingir a sua alma. Não desespera, Quando se vê ao lado, Do caixão ou do túmulo, De um ente querido. Mas coloca para si, Como também para seus queridos. O texto, Que está cheio da alegria da ressurreição, E também a jubilosa alegria da Páscoa, Que vivemos todos os dias, Mesmo neste dia de finados, Dia dos mortos. E a mensagem é esta, Cristo destruiu a morte, E trouxe à luz, A vida e a imortalidade, Mediante o Evangelho. Como diz um hino do nosso cenário, Porque estarei aflito, A morte já feriu o Redentor bendito, Que pronto a destruiu. Em corrupção e vida, Da tumba trouxe à luz, Descansa desta lida, Quem morre com Jesus. Que possamos estar sempre firmados em Jesus Cristo, Salvador, O Senhor da vida, Que por meio da fé nele, Nós temos a vida que dura para sempre. Nós oramos. Senhor Deus, querido Pai, Te agradecemos porque Tu enviaste Jesus. Assim, não precisamos mais temer a morte, Pois não é o fim de todas as coisas, Mas o início da nossa vida permanente contigo no céu. Guarda-nos firmes desta fé, Para que aqui possamos combater o bom combate, E no fim, Herdarmos a coroa da vida eterna. Dá-nos sempre a certeza, Da ressurreição de Jesus, E também da nossa ressurreição, E que isso possa nos alegrar e nos fortalecer, A cada dia. Em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Passamos agora para os avisos que temos Nas nossas paróquias, Nas nossas congregações. Lembramos então, Para este sábado, Dia 2 de novembro, Os avisos da paróquia Emanuel. Hoje, então, Reunião de Servas, Na congregação São Pedro do Canguço Velho, Às 14 horas. Culto na congregação Redenção de Manuel do Rego, Às 16 horas. Culto na congregação Redentor de Solidez, Às 18 horas. Com ação de graças, Pelo passamento de Eli Ledebord Hesner. Logo após o culto, Haverá reunião de jovens. Amanhã, domingo, dia 3, Juventude Mirim, Na congregação Redentor de Solidez, Às 9 horas. E culto festivo, Na congregação São Pedro do Canguço Velho, Às 10 horas. Com participação de grupos de canto, E crianças da Escolinha Dominical. Ao meio de almoço, Com encomenda com a diretoria, E à tarde, Segue a festa, Com confraternização e copa sortida. Avisos da paróquia Cristo Redentor, Para este sábado, Dia 2, Culto na congregação São Pedro da Florida, 1, Às 15h30. E culto na congregação Trindade do Faxinal, Às 18 horas. Após Juventude e Pastelaço. E no domingo, então, lembramos, O pastor Gabriel lembra, Da saída dos ônibus, Que irão para o culto festivo, De aniversário da Ielbe, Lá em Arroio do Meio, Que acontece no dia de amanhã. Este culto, Que estava marcado para junho, Mas devido às enchentes, Não pode ser realizado, Então vai ser realizado, No dia de amanhã, Dia 3 de novembro, Em Arroio do Meio, Culto, Festivo, Pelo aniversário da congregação. Os ônibus, então, Da excursão, Ônibus da Igreja da Figueira, Sairá às 3 horas da manhã, Ônibus da Escola Geral do Telesca, Sairá às 3h30 da manhã, E o ônibus do Posto Fita Azul, Faxinal, Irá sair às 4h da manhã. Os avisos que nós temos aqui, Da paróquia São João de Canguçu, Lembramos que neste sábado, Devido ao feriado, Não teremos as atividades de Escolinha Dominical, E nem Juventude Mirim, E nem a Juluca. Amanhã, no domingo, Lembramos às 9h, O culto na São João, E às 10h30, O culto na Lagoa dos Pereira. Também acontece, No dia de amanhã, O congresso interdistrital Da terceira idade, Que acontece este ano, No Jardim América, No Capão do Leão. Então, Os nossos idosos, Dos dois distritos, Sul 1 e Sul 2, Estarão reunidos, Lá no Capão do Leão, No Jardim América, Para este congresso. O ônibus, então, Que sairá aqui da São João, Da paróquia São João, Terá saída às 6h30 da manhã, Lá da garagem da Norma Bergman, Descendo pela 20 de setembro, Passando ali pela Sinaleira, Pelo Colégio Aparecida, Depois Caixa Econômica, A Sinaleira, Passando em frente ao antigo Peruso, Subindo depois, então, Pela Rua Principal do Prado, Indo até a Rua Cis Brasil, Descendo em direção à Vila Isabel, Passando na Rua da Represa, Contornando a Praça ali da Vila Isabel, Indo em direção ao Krolof, Passa pelo Krolof, Segue pela Rua Getúlio Vargas, Passando ali pelo Frank, Depois desce a faixinha no Mercado Robos, Desce pela faixinha da Vila Nova, Subindo, então, A Congregação São João, E a saída prevista da São João, Para as 7h da manhã, 6h30 saindo da garagem da Norma Bergman, E às 7h, então, Da Igreja São João, Igreja da Figueira. Então, que Deus abençoe também, Tanto o culto festivo da IELB, Lá em Arroio do Meio, Quanto o Congresso dos Nossos Idosos. Também com alegria, Queremos agradecer a todos aqueles que participaram, Que estiveram conosco, Nas nossas festividades, Dos 507 anos da Reforma, Tivemos no ginásio Mais de 700 pessoas reunidas Para celebrar este dia, Foi um dia muito agradável, Muito bom, Portanto, Agradecer a todas as pessoas Que estiveram lá. As ofertas daquele culto, Elas serão destinadas Às vítimas das enchentes. Então, todo o valor arrecadado ali, Então, terá este fim, As vítimas das enchentes, Ainda que pessoas que sofrem Aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Mas um agradecimento especial A todos os que lá estiveram, Participaram, Organizaram este evento. Deus continue abençoando A cada um de nós. Que todos tenham Um bom sábado, Um abençoado final de semana, Com a graça e a paz de Jesus, Sabendo que Ele é vitorioso Sobre a morte E nos dá a vida eterna. Amém. Eu sempre estarei com você, Pelos seus anos e lágrimas, Se as nações levantam ou caem, Sempre estarei com você. Do meu amor, Ninguém te afastará Nenhuma força que você sonhar, Nem profundeza, Nem altura que for, Do meu amor, Ninguém te afastará. Eu sempre estarei com você, Pelos seus anos e lágrimas, Se as nações levantam ou caem, Sempre estarei com você. Do meu amor, Ninguém te afastará. Nenhuma força que você sonhar, Nem profundeza, Nem altura que for, Do meu amor, Ninguém te afastará. Este foi o programa Horinhas com Deus. Agradecemos a sua audiência E convidamos você A estar conosco No próximo programa. Que Deus o abençoe Ricamente. Novembro chegou E com E com